Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre uma review que eu vou fazer de uns produtos que eu recebi da SB Nails Eu já no outro vídeo falei da SB Nails eu vou pôr o vídeo aqui um bocadinho dele em que eu neste vídeo fiz uma review de uma máscara de argila verde e também de um cérebro reparador, então eu vou deixar o link do vídeo também aqui em cima para vocês clicarem e saberem a minha opinião sobre estes produtos da SB Nails Bom, os produtos que eu recebi desta vez da SB Nails foi um esfoliante diz aqui que é um gel esfoliante regenerador que é este boião aqui ele é bastante grande, ele tem 250ml, portanto tem aqui imenso produto para testar. E então este gel esfoliante é da gama da Body Secrets que é uma gama que eles têm para produtos de corpo e então é o Perfect Skin Perfection. Ele diz aqui também que é indicado para todos os tipos de pele portanto quer sejam peles oleosas, mistas ou secas, até sensíveis é indicado para todos esses tipos de pele este gel esfoliante regenerador é um esfoliante suave e eficaz com agentes tensioativos suaves partículas finas do bambu e ácido glicólico. É também enriquecido com alóia vera e óleos essenciais de menta e citrinhos tem também um perfume suave e hipoalergénico. O aroma deste gel vocês nem imaginem é mesmo muito bom quase que me faz lembrar assim um género daquele aroma de pêssego mas não é bem pêssego mas é assim um aroma bem suave e bastante agradável e eu adoro por acaso o aroma deste gel. Passando ao modo de utilização ele é para aplicar com a ajuda de uma massagem na pele úmida portanto o que eu faço é enxaguar todo o rosto depois vou passando fazendo leves massagens circulares e ir insistindo principalmente aqui na zona do nariz aqui em cima das buchinhas e também aqui na testa que são zonas que acumulam mais pontos negros e mais sujidade e então são zonas que eu dou sempre mais preferência e também aqui na zona do queixo e então são assim zonas que eu insisto mais ao fazer a massagem com este gel. Depois é só deixar atuar durante uns breves minutos e voltar a passar por água até retirar todo o produto. Este gel esfoliante é muito agradável porque ele contém umas assim parecem umas areiazinhas muito fininhas ao contrário do que muitos esfoliantes têm umas areias assim mais grossas e que não são tão agradáveis ao toque na pele este como contém assim umas areias muito fininhas sabe muito melhor e vê-se que dá para espalhar muito melhor e dá um efeito mais deseficaz o facto de ser umas areias muito mais fininhas porque consegue-se chegar a mais zonas. Este é um produto que realmente tem como eu já disse 250 ml e ele dura bastante porque ao fim e o cabo para a pele do rosto não é preciso utilizar assim muito, muito produto. O gel esfoliante também pode ser utilizado por exemplo em zonas mais secas, em pele ressequida como por exemplo nos joelhos, nos calcanhares, nos cotovelos zonas assim um pouco mais problemáticas em que de vez em quando convém sempre fazer uma esfoliação para retirar as células mortas da nossa pele e para que fique a pele então regenerada. Este foi sem dúvida um dos produtos que eu mais gostei desta marca foi este e foi também a máscara de argila verde que eu mencionei no início do vídeo e eu adorei. Para além de mim também o meu namorado experimentou este gel esfoliante e ele também ficou encantado com este produto porque realmente ele viu logo efeitos. O que é que quer dizer com isto? Mal nós acabamos de enxaguar o rosto depois de ter feito esta massagem com o gel limpamos o rosto bem com a toalha e depois quando ele fica seco nós passamos assim a mão pelo rosto e pela testa aqui e pelas bechechas aqui e o nariz e sentimos a pele super sedosa super macia não sentimos pontos negros não sentimos assim pequenas saliências portanto fica tudo muito suavizado. Bom, entretanto, passando aos outros dois produtos que eu recebi da SB Nels foram dois vernizes foram estes aqui eu já os mostrei na minha página do Facebook mas eu agora vou falar deles em detalhe. Bom, então esta gama chama-se SB Nels Supremo e este é o verniz que eu recebi é a cor 17 portanto ele é assim um nudezinho e é a cor que eu tenho atualmente nas minhas unhas portanto como vocês podem ver é assim um género de uma cor assim mais de peso, mais nude e eu acho este verniz mesmo que fica muito bonito porque para além de ter esta cor ele tem também assim alguns bris a puxar para o dourado portanto fica assim um efeito muito bonito nas unhas e é bem discreto portanto eu adorei este verniz o outro verniz que eu aqui tenho é assim um lilás é este ele diz que é na cor 41 e é também da SB Nels Supremo portanto são vernizes normais não são vernizes de unhas de gel nem gelinho são vernizes normais e eu também adorei esta cor esta cor também fica fantástica porque são assim duas cores bem discretas mas que ficam muito bonitas o que eu tenho a dizer destes vernizes é que eles são de alta cobertura e eles duram imenso tempo nas unhas portanto têm uma duração acima do normal eles são de fácil aplicação portanto o pincel proporciona aqui muita precisão na altura de colocar o verniz na unha ele seca rápido e como eu já disse dura imenso tempo o que é muito prático porque por exemplo no meu caso como eu trabalho durante a semana eu não tenho tempo para andar sempre a trocar o verniz e então para mim o verniz ideal tem que durar exatamente uma semana eles duram uma semana certinha e atenção eu não me poupo as minhas unhas porque se for preciso lava-loiça se for preciso ando de vassoura na mão eles duram mesmo muito eles têm uma cobertura super boa e são também cremosos portanto são muito fáceis de aplicar bom, então se vocês não conhecem SB Nels eu também já falei um bocadinho dela no outro vídeo como já tinha dito no início deste vídeo mas eu irei deixar também um posto no blog com todas as informações detalhadas inclusive é aqui na box de informações vão estar todos os links para vocês conhecerem melhor esta marca e também os outros vídeos que já foram falados sobre ela esta marca agora também conta com o canal aqui no Youtube portanto eu também vou deixar aqui o link para vocês irem lá espreitar e verem os vídeos que lá estão espero então que vocês tenham gostado desta pequena review aqui da SB Nels eu adorei, eu amei estes produtos e conto também com o que vocês também gostem e que experimentem e que também aprovem estes produtos porque realmente são produtos mesmo bons se não fossem acreditem que eu não estaria aqui a falar deles e não estaria a falar bem deles portanto acredito eles são mesmo bons e estou rendida a eles então se vocês gostaram não se esqueçam de dar aqui um like no vídeo e também de subscrever o canal caso ainda não o tenham feito não se esqueçam também de passar lá no canal do Youtube da SB Nels e também dar a vossa subscrição e também visitem o Facebook porque lá acontece sempre tudo a tempo real portanto vai lá tudo parar na minha página do Facebook quer seja do Instagram publicações exclusivas também os vídeos do Youtube post do blog portanto vai lá tudo parar se vocês quiserem saber mais sobre mim também vão lá ter então é tudo por hoje espero mesmo que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo um grande beijinho tchau e até ao próximo vídeo